Música Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Sem o meu, sem o meu, sem o meu Oh meu Deus, me traz de volta essa linha Por bem tudo que ordena o seu amor O chão de um barco de dor Eu já vou me ensinar o meu, sem o meu, sem o meu, sem o meu Meu amor Meu amor Eu já vi o zorginho entre o nosso destino E esperar o tempo os nossos vestidos Eu não vou mais, mas queira na casa, queira a voz, com sensação de novo, não Trazas, trazas de novo, no dia, me ensine a caminha Mas como eu sinto o meu, sinto o meu, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa vida, porque tudo que eu tenho é o seu amor Gente, mal, amor, 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 amor Gente, mal, amor, 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 amor